Se você tá vendo esse vídeo antes da prova do ENEM 2023, que bom, agarra o que eu vou te falar, porque sem o que eu vou te mostrar, você vai perder 120 pontos na competência 5, que é a proposta de invenção, e também vai perder 80 pontos na competência 3, que é a competência da argumentação. Com o que eu vou te mostrar aqui, se você não apresentar no dia da prova do ENEM, você vai ter uma perda de 200 pontos na tua redação. E você sabe que perder 200 pontos numa prova tão concorrida como o ENEM é um tiro no pé. Se você é meu aluno, agora um aviso para os alunos, se você é meu aluno do Forma dos Três Modelos, ou da Masterclass, ou do meu presencial, você é obrigado, obrigado a ver esse vídeo. Eu quero ter o resultado na prova do ENEM. Então, se você é meu aluno, você está convocado, obrigado a ver esse vídeo até o final. Eu vou saber se você viu o vídeo até o final ou não. Porque se você não assistir, você vai perder ponto, e eu não quero que você perca ponto. Porque a tua nota é importante para mim, tanto para o resultado aqui do curso, quanto para você na sua aprovação esse ano. Então, presta muita atenção agora. Primeira coisa, o ENEM, ele pede na competência 3, na competência 5, algumas coisas. Então, eu vou te falar o que o ENEM pede, e vou te falar o que vai ter que ser feito. E não se desespera, que se você está seguindo o curso certinho, se você está vendo as aulas, você já está fazendo. Mas eu vou enfatizar. Caso você tenha dado algum óleo, não tenha visto alguma aula aqui do curso, ou caso você tenha, sei lá, dado um... A gente sabe que às vezes você dá uma viajada. Então, para não ter desculpa, eu estou fazendo esse vídeo aqui de alinhamento da nossa expectativa. Primeira coisa, você tem que apresentar um problema dentro do desenvolvimento. Lembra? Beleza. Então, você vai dizer que tem um problema social acontecendo. No desenvolvimento é isso. Depois, você vai exemplificar esse problema. E aí, você também no desenvolvimento. E relaxa, que daqui a pouquinho eu vou te dar exemplos disso, com base num tema muito positivo para esse ano, que é sobre... Um tema até que eu passei para vocês esses dias, que foi desafios... Inteligência artificial, dois pontos. Limites e desafios. Esse foi o tema que eu passei recentemente para a galera da Master, e para a galera do presencial. Então, os exemplos dessa aula vão ser com base nesse tema. Depois que você vai para a tua proposta de intervenção, lá na conclusão, você tem que fazer uma solução totalmente relacionada ao problema que você apresentou antes no seu desenvolvimento. Ou seja, se você não apresenta exemplos do problema, você perde 80 pontos, menos 80 pontos, na competência 3. Porque a gente vai acabar trazendo aquela lacuna argumentativa. Se você me acompanha um pouquinho, você já sabe que eu sempre falo da tal lacuna argumentativa. Então, caso não faça isso aqui, caso não faça, você vai perder 80 pontos na competência 3. E se você não fizer uma solução totalmente relacionada, você vai perder 120 na competência 5. Você não está vendo errado, tá? É um critério com essa entrada da Banca Sebrasp. Ela vai tirar 120 pontos de propostas de intervenção que não estejam articuladas com o que foi trabalhado antes. Vamos ver aqui essa redação do tema Inteligência Artificial. Dois pontos. Limites e desafios. Um dos temas mais difíceis que eu passei para a galera da Master esse ano. Ó, em 1948, eu vou ler aqui essa redação de um aluno que é muito bom. E eu não vi essa redação antes, só passei um olho para ver se ela estava ali mais ou menos articulada. Ela está. Só que eu quero que você entenda exatamente essas três regrinhas que eu passei no mapa mental para você ver na prática como é que está sendo feito. Começou assim essa redação. Em 1948, a Organização das Nações Unidas promulgou uma das leis mais relevantes da história recente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo conteúdo garante o direito à tecnologia. Aqui tem uma repetição da palavra direito com a palavra direito, então eu tiraria aqui e coloca Garante à tecnologia. Bom, começou de jeito muito bom, mostrou o repertório, mostrou ali o início de um parágrafo bem estruturado, e aí vem a tese agora. Entretanto, a negligência quanto ao uso das IAs impede que os brasileiros usufruam do benefício assegurado pela ONU. Bom, isso aqui. Minha sugestão para essa pessoa. Antes de você usar a abreviatura do IAs, use o nome por extenso. Então, quanto ao uso das Inteligências Artificiais, aí beleza, depois ele vai usar as IAs, ok? Mas no primeiro momento, tente usar a expressão por extenso, depois a sigla. Vamos lá. Não é abreviação não, acontece, sigla. Impede que os brasileiros usufruam do, usufruí, quem usufrui, usufrui, dê alguma coisa, um erro de regência aqui, pela ONU. Assim, a solução do problema pressupõe que se combata a maldade humana acerca do uso. Ah, beleza. Aqui, ó. Então, agora ele vai usar acerca do uso das IAs, bem como que se combata a maldade humana acerca do uso das IAs, bem como a desigualdade social. Então, aqui, os dois argumentos que ele vai apresentar, o argumento 1 foi maldade humana associada, relacionada ao uso das inteligências artificiais e a desigualdade social que impede as pessoas de usarem inteligências artificiais. Muito bom isso aqui. Então, você percebe que nesse primeiro parágrafo, ele já apresenta o problema. O problema, ele está apresentado sob a forma de argumento 1 e argumento 2. O argumento 1 e argumento 2 são os problemas que o tema tem. Então, o primeiro problema é a maldade humana, o segundo problema é a desigualdade social. Uma coisa muito importante também para você que é meu aluno, já sabe que tem que fazer a retomada do repertório, é isso aqui. Preste atenção. Isso aqui. Quando ele diz que a ONU criou uma lei, isso que é um repertório. depois, ele tem que retomar o repertório, a negligência contra o uso das reais impede que os brasileiros usufruam do benefício assegurado pela ONU. Então, a ONU tem que aparecer de forma clara e expressa aqui, senão não serve, não funciona, tá? Beleza, até agora ele já conseguiu fazer bem. Se não tiver essa retomada clara, perde ponto na competência 2, de forma bem nítida. Galera, eu sei que detalhes são muito importantes e às vezes o seu mil não vem por conta de um detalhezinho bobo que você poderia ter apresentado e não apresentou. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui pra você. E possivelmente existam outros detalhes ou que você não conhece ou que você conheceu e esqueceu. E justamente porque não conhece ou porque esqueceu, você não vai apresentar na redação do Enem. E a pior coisa do mundo é ter a condição de tirar mil na redação do Enem e tirar novecentos. Não que novecentos seja uma nota ruim, mas ser subutilizado é muito ruim. Se destacar é muito bom. E aí eu quero que você se destaque, que você tire o seu mil, que o mil mostre pras outras pessoas e pra você principalmente que não existe limite pra você. Se destaca, busca o seu destaque. Se você mora no Rio, quer buscar o seu destaque comigo e se você estiver vendo esse vídeo antes do dia 28 de outubro, vá para o meu aulão de redação no cinema Norte Shopping. Lá eu vou ensinar você vou revisar esses detalhes todos, não só esse, mas outros detalhes também importantes na redação do Enem. Vou te ajudar também a você não ficar travado e vou te mostrar qual que é a melhor estratégia de prova pra essa reta final na companhia dos meus amigos Gabriel Cabral, professor de Química, pra falar sobre temas ambientais. Como você consegue ter ideia pra todo e qualquer tema ambiental. Na companhia da minha amiga Lara Rocha, que é professora de Filosofia e Sociologia, que eu conheci na época que eu dava aula, lá onde ela dá aula também. e ela vai falar sobre filósofos, filósofos que servem pra todo e qualquer tema. E ela vai mostrar como que a gente coloca em prática as ideias do filósofo pra falar de missão do Estado, pra falar sobre invisibilidade. Também vou falar, na companhia também, de uma amiga minha muito legal, que eu conheci recentemente, que é a Sabrina Sassá, do Vemmed, que ela trabalha, tem um programa que ajuda pessoas a passarem medicina mais rápido. E se você quer uma faculdade concorrida, você precisa assistir o que ela vai falar. E além disso, também tem outros palestrantes que eu não vou contar agora. E além disso, tem as minhas palestras também lá no aulão, em que eu vou passar com você todos os possíveis temas, todas as formas pra você não ficar com branco no dia da prova. Então, se você tá vendo esse vídeo, você mora no Rio, faz um favor pra você mesmo. Esteja comigo no dia 28 de outubro, 8 da manhã, lá no North Shopping, no cinema, pra gente fazer esse aulão e principalmente relaxar, tirar o peso do Enem das costas, fazer resenha. Porque tu sabe que eu gosto muito de uma zoeira e lá vai ter muita zoeira. Então, além de se divertir, tu vai aprender e vai revisar. Esteja com pessoas nessa reta final, pessoas que te botem pra cima. Se você quer estar comigo, no final do aulão eu vou te dar um abraço, vou bater nas suas costas e vou dizer, ó, você é capaz de gerar um tabio na redação do Enem ainda esse ano. Vou deixar o link aqui fixado no primeiro comentário na descrição do vídeo. Caso você seja do Rio, vai ser um prazer te ver lá no aulão enquanto ainda tiver vaga, claro, né? Beleza. Na sequência, galera, a gente vem pro desenvolvimento e aí é aqui que mora o detalhe mais importante. Diante desse cenário, o uso inadequado das IAs evidencia a crueldade do indivíduo. Então, aqui ele vai falar sobre os limites. Muito bom esse tema porque ele foge um pouco daquele formato de tema convencional em que a gente fala sobre a importância do que não sei o que. Esse tema aqui ele é um tema em formato de dialética, ou seja, que a UERJ gosta muito disso, inclusive. Ele é um formato de oposição. A inteligência artificial, além de ter que ter limites, ou seja, ela está sendo usada de forma excessiva e desmesurada e negativa, ela também tem desafios, ou seja, ela está sendo subutilizada. Tem pessoas que usam inteligência artificial de forma negativa e tem pessoas que nem conseguem usar porque não tem acesso a ela. Então, existe uma dialética aqui e esse aluno está sabendo trabalhar bastante isso. Está se destacando muito. Nesse sentido, Hannah Arendt, expoente filósofa alemã e sobra Eichmann em Jerusalém. Olha, é muito importante que você saiba usar as vírgulas nos adjuntos. Então, preste atenção. Hannah Arendt, expoente filósofa alemã. Então, esse aqui é um aposto explicativo de Hannah Arendt. Depois que acaba o aposto, ele começa um adjunto, adverbial. Então, vírgula em sua obra Eichmann em Jerusalém. Lembra que a partir desse ano você só pode cometer apenas um erro de vírgula, senão você não tira a nota máxima na competência. 1. Denuncia a banalização do mal. Dois pontos. Olha, eu gostei muito dos outros pontos. A capacidade inerente a todo ser humano é de considerar a crueldade como parte do seu cotidiano. Sob essa ótica muito... Beleza. Ela, essa redação fundamentou com um repertório super incrível da Hannah Arendt. Agora, ele vai começar a criticar e exemplificar. Lembra que eu espero que ele exemplifique o problema. Vamos ver se ele vai exemplificar. Sob essa ótica, muitos cidadãos praticam a maldade denunciada por Arendt e utilizam a inteligência artificial de forma nociva. Como é que eu faria? Como é que eu faria? Eu... Não está errado, mas eu reescreveria isso colocando assim. Sob essa ótica, muitos cidadãos utilizam as... a inteligência artificial para praticar atos... Não, para praticar a maldade denunciada por Arendt. Tem que falar da Hannah Arendt senão não teve retomado o repertório do nociprodutivo. E utiliza a inteligência artificial... Beleza. Vamos lá. Não preciso disso aqui não. Beleza. Sob essa ótica, muitos cidadãos utilizam a inteligência artificial para praticar a maldade denunciada por Arendt. Show! Então, quando ele faz isso, muitos cidadãos utilizam a inteligência artificial. Ele está apresentando o problema. Certo? Ele está dizendo aqui, apresentando o problema. Perfeito. Apresentou. Apresentou. Vou pegar esse pedaço aqui e vou jogar lá no nosso mapa mental. Aqui, ele está apresentando o problema do desenvolvimento 1. Beleza. Sob essa ótica, muitos cidadãos utilizam a inteligência artificial para praticar a maldade denunciada por Arendt. Show! Só que aqui, o que o corretor está esperando depois que ele apresenta o problema? Ele tem que exemplificar o problema. O que exatamente nós fazemos de forma maldosa com a inteligência artificial que configura essa maldade humana? Vamos lá. A exemplo... Opa! Opa, 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 opa! Olha só o que o ser humano fez. Ele usou a palavra a exemplo de... Por que ele usou essa expressão a exemplo de? Porque ele está mostrando para o corretor aquilo que ele quer ver. Então, palavras que vocês podem usar para mostrar que vocês estão exemplificando. Use essas expressões conectivas. A exemplo de... Por exemplo... Como... A exemplo de... Aí você traz o exemplo. Como... E aí traz o exemplo. Beleza? Show de bola, galera. Tá mastigando para o corretor para o corretor ter certeza, clareza do que você está apresentando. Há exemplos dos golpes cibernéticos com uso de robôs. Ó, tá dando um exemplo aqui. Tá vendo? Há exemplos dos golpes cibernéticos com uso de robôs. Bem como plágio de conteúdos autorais, músicas, documentos, arquivos realizados pelas ferramentas tecnológicas. Então, aqui, eu tô dando exemplos do problema. E é isso que o corretor quer, tá? Exemplos concretos, objetivos do problema. Exemplos. Quais exemplos que ele trouxe? Golpes cibernéticos. Dois exemplos aqui, né? Golpes cibernéticos, como plágios, conteúdos autorais, músicas, arquivos, documentos, show de bola. Então, o que eu tô esperando? O corretor entende uma coisa, ó. Quando o aluno apresenta os golpes e apresenta o plágio, eles são dois problemas que foram trazidos no desenvolvimento. O que eu espero? Eu espero que esses mesmos problemas recebam um tipo de solução. Eu vou colocar solução entre aspas, porque não é uma solução completa. Não dá pra solucionar de forma definitiva, mas dá pra pelo menos minimizar esse problema. Então, o que eu vou, já vou colocar aqui, ó. Eu espero que o problema 1 eu vou chamar de P1. O P1 eu vou chamar de golpes cibernéticos. Então, eu espero que esse aluno solucione os golpes cibernéticos ou proponha alguma coisa na proposta de intervenção que resolva os golpes. os golpes. Na verdade, ele... Na verdade, o problema 1 nem é o golpe cibernético, né? O problema 1 foi a maldade humana associada aos as e as. Esse é o problema 1. Um sub-exemplo dessa maldade humana aqui, ó. Golpe cibernético. Então, o problema 1 é maldade humana associada às e as. E um exemplo é golpe da internet. O segundo exemplo, plágios de conteúdos autorais. Então, eu quero lá na proposta de intervenção que ele resolva isso. A maldade humana associada aos golpes e os plágios. Vamos continuar porque tem mais problemas que ele vai apresentar. Enquanto a crueldade for a regra, as novas tecnologias serão utilizadas contra os indivíduos. Ademais, a discrepância... Ah, não, perdão. Isso aqui é a continuação do próximo parágrafo, tá? Beleza. Então, tá muito bom esse parágrafo aqui. Tá muito boa essa argumentação. Tá... Tá... Tem um exemplo claro, concreto. Não tem falso desenvolvimento não tem lacuna argumentativa. Continua. Ademais, a discrepância social inviabiliza o acesso democrático das reais. Então, discrepância... Aqui ele vai falar sobre os desafios. Porque as inteligências artificiais não são democráticas. Ah, todo mundo tá usando inteligência artificial. Todo mundo quem? Tem gente que não tem nem internet, nem luz elétrica, tem escola que não tem estrutura. Como é que a inteligência é algo democrático? Não é. E agora ele vai falar sobre a discrepância social. Ela inviabiliza o uso. Então, já tá apresentando um problema. Vamos ver qual o repertório que ele usa. Sob essa lógica, Amartya Sam, expoente economista indiano, desenvolveu o conceito de capacidade social a partir, tá? Do qual o indivíduo que não tem acesso a recursos básicos não é capaz de ser livre, não é capaz de... Ó, faltou uma palavra aqui, ó. Por isso que é muito importante tu revisar o que você escreveu. De ser livre de forma completa. Nesse viés, o Brasil possui grupos que vivenciam o problema denunciado por Amartya e inviabiliza o uso das tecnologias. Não é E não, é O que? Inviabiliza o uso das novas tecnologias. Então, aqui, o que essa redação tá apresentando? Tá falando sobre vivenciam... Em vez de falar vivenciam um problema, vou colocar vivenciam a desigualdade social denunciada por Amartya. Deixa claro qual é o problema, tá? Então, aqui, beleza. Esse é o problema que tá sendo apresentado pelo aluno. É o problema que foi apresentado. Vou chamar de problema do argumento 1. O problema do argumento 1 é a maldade humana, certo? O problema do argumento 2 é a desigualdade social que tá sendo apresentada nos desenvolvimentos. Show de bola. Então, se eu tenho dois problemas, eu vou ter que dar duas soluções. Eu vou poder... Daqui a pouco tu vai perguntar assim, Ah, mas como é que eu faço pra dar duas soluções se eu faço uma proposta só? Vou te explicar como é que faz isso. Mas não agora, daqui a pouco. Então, o problema 2, o P2, vou chamar de desigualdade social que inviabiliza o uso das IAs. Então, no primeiro problema eu falo sobre maldade e depois eu falo sobre a desigualdade social. E agora ele vai dar exemplos dessa desigualdade. Tal problema pode ser exemplificado pela carência de políticas públicas. Falar de políticas públicas não é concreto. Políticas públicas ainda é um pouquinho abstrato. Depois eu vou dar exemplo. Como programas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias IAs e acessíveis e voltadas para o bem-estar social em vez de apenas para fins comerciais. Não gostei muito desse exemplo não, porque eu quero que aqui o aluno dê exemplos mais concretos. Mais concretos. vou te mostrar como é que seria. Como programas de pesquisa e desenvolvimento. Cara, não, eu não quero isso não. Eu quero algo mais concreto ainda. Como centros, centros populares. Como, ó, pode se implicar pela falta de carência em políticas públicas. Como centros comunitários com computadores e professores especializados no ensino no ensino dessas ferramentas. Beleza aí, ó. Então, tá faltando uma política pública como centros comunitários com computadores custeados pelo Estado bem como com professores e com professores especializados no ensino dessas ferramentas. Pronto, aí, ó. Aqui eu dei um exemplo concreto. Isso aqui é um exemplo concreto, monstro. Não que o outro não seja. O outro também estava concreto, mas eu quero um exemplo mais que a pessoa consiga ver. Então, você consegue ver um centro, você consegue ver tipo uma FITEC, você consegue ver um centro de informática custeado pelo Estado. você consegue ver um computador, você consegue ver um professor dando aula sobre chat GPT, sobre o BARD, que são ferramentas de inteligência artificial que facilitam a vida da população. Então, qual que é o problema da desigualdade social? Ó, carência de políticas públicas como centros comunitários. Olha, olha o como que eles estão usados, tá vendo? Centros comunitários com computadores custeados pelo Estado e professores especializados no ensino dessas ferramentas. Beleza. Por que eu estou separando assim de forma tão clara? Porque na hora que eu estiver fazendo a minha proposta de intervenção, eu vou me basear justamente nesses problemas. Vou criar a minha ação baseada nesses problemas. E os meus detalhamentos vão solucionar as problemas aqui. Beleza, prof. Então, bora continuar. Desse modo, enquanto a discrepância, a disparidade de renda se mantiver, vou trocar a discrepância por disparidade, porque discrepância não é tão claro assim com relação à disparidade. mas está muito bom esse parágrafo. O Brasil está aberto conviver com os maiores problemas para os brasileiros à exclusão digital da população carente. Boa, muito bom esse parágrafo. É urgente, portanto, que a inteligência artificial seja utilizada de forma justa e responsável. Agora que o bagulho fica doido. Eu estou com uma expectativa muito grande que esse aluno dê solução específica para a maldade humana, para a disparidade social e na hora de dar exemplos da proposta, que ele dê exemplo dos... do... como é que é? Que ele dê exemplo sobre a maldade humana, sobre os golpes cibernéticos. Lembra? Ele fala de golpes cibernéticos como um problema. Então, na hora que ele for dar solução, ele tem que falar de golpes cibernéticos. Não faz sentido aqui nesse parágrafo, por exemplo, ele falar sobre que cabe a família estimular os filhos a usar o telefone, porque ele não problematizou a família. Não faz sentido agora nessa redação ele usar e falar que faltam ONGs que, enfim, entreguem panfletos para as pessoas falando um pouco mais sobre o chat EPT. Não faz sentido. Por quê? Porque ele não falou de ONG, não falou de família e tem que falar exatamente daquilo que ele problematizou antes, senão ele está ferrado. Vamos lá. É urgente, portanto, que a inteligência artificial seja utilizada de forma justa e responsável para essas escolas em parceria com o Ministério da Educação devem debater acerca do uso ético 10 reais. Ó, gostei, ó. Quando ele fala debater acerca do uso ético 10 reais ele está falando sobre ética que combate a maldade. Mas eu vou pedir uma coisa para você, tá? Na hora que você estiver dando a solução para a maldade use a própria palavra maldade para ficar claro. Vamos ver aqui como é que ele faz. Por meio de projetos pedagógicos e sociais como palestras e ações comunitárias capazes de promover o uso adequado dessas ferramentas. Então, aqui, ó, percebe? Capazes de promover o uso adequado dessas ferramentas. Eu não colocaria assim, ó. Vou ler e depois eu vou dizer como é que eu faria de forma mais articulada. Essa iniciativa terá a finalidade de apenas combater não, né? De não apenas. Tá vendo? Faltou revisão desse texto. O aluno, ele sabe que faltou a palavra não. Se ele tivesse lido, ele saberia, mas ele não fez aquela leitura final da redação. Uma coisa importante, olha só, você que é meu aluno, você é obrigado, obrigado, eu tô te obrigando agora a ler a sua redação 30 minutos depois que você fizer. Então, se organiza o dia da prova para que no final você tenha 30 minutos de espaço do final da tua redação entre o final da prova porque 30 minutos é tempo da tua mente esfriar e você perceber coisas erradas que você escreveu no teu texto. Essa iniciativa terá a finalidade de não apenas combater o uso impróprio, mas democratizar a inteligência artificial àqueles que não possuem acesso. Olha só, aqui ele solucionou o problema do uso impróprio da competência da argumento 1, então tá claro aqui, beleza, perfeito. E também solucionou a questão da democratização da inteligência artificial, perfeito. Então, ele solucionou aqui o argumento 1, ok, e ele também soluciona aqui o argumento 2. Beleza, tá ótimo. Não tá ótimo, mas tá começando a ficar bom. Vou te mostrar como é que vai ficar ótimo. A partir da ação mobilização da comunidade, a população brasileira poderá ter, de fato, acesso justo e responsável às inteligências. Então, justo tem a ver com justo. Todo mundo pode ter acesso e responsável, as pessoas vão ter mais cuidado na hora de usar a inteligência artificial. Mas, percebe que ele falou de golpes cibernéticos e falou de plágio e ele não deu o exemplo desse golpe e desse plágio. Como é que ele poderia fazer? Capazes de, comunidades capazes de prevenir golpes e plágios feitos por meio, feitos com ferramentas tecnológicas. Beleza? Então, aqui, ó, prevenir golpes. Eu queria que ele tivesse falado do golpe, eu queria que ele tivesse falado do plágio, mas ele não falou. E quando ele fala, se ele tivesse falado de golpes e de plágio, beleza, ele já deu uma solução aqui para o argumento 1 e para o argumento 2. Então, não seria uma nota ruim que ele tirar. Mas eu quero que você mastigue para o corretor. Falou de golpe, falou de plágio, na proposta, fala de golpe, fala de plágio, sendo solucionado. Ah, não vai ficar repetitivo. Não, linda, é justamente isso que o Enem quer. O Enem quer que você levante um problema e solucione o problema. Ah, mas se eu falar de golpe e de plágio, lá no desenvolvimento, você vai problematizar o golpe, problematizar o plágio e depois você vai solucionar o golpe e solucionar o plágio. Beleza, depois eu acrescentei um detalhe aqui, acrescentei um detalhe sobre a questão dos centros comunitários com computadores custeados pelo Estado com professores especializados, certo? Então, eu vou colocar isso também lá no meu texto. Essa iniciativa, debater acerca do uso ético por meio de projetos pedagógicos. Vou tirar projetos sociais, para comparecer as cidades comunitárias. Realizado, realizadas em centros de informática custeados pelo Estado com professores capazes de prevenir, capazes de ensinar a população a prevenir golpes e plágios. Deixa eu ver se... Aqui, beleza. Aqui é um detalhamento gigante, um detalhamento bonito, um detalhamento que está solucionando o problema. Ah, vai ficar grande, vai ficar grande, irmão. Então, o que você faz para resolver o negócio que vai ficar grande? Você tira essa parte aqui, inicial. É urgente, portanto, que... Aí você coloca logo as escolas no começo. Não precisa fazer esse iniciozinho, não. E se ficar grande, você vem aqui, ó, e tira o tópico frasal. E vem aqui, ó. Não tem desculpa. Você que é meu aluno, você sabe como é que você reduz seu texto sem estragar o teu texto. Tira o tópico frasal, e aí você... E diminui a letra, tira o garranchão, e é isso. Então, aqui, ó. Projetos pedagógicos como palestras e ações comunitárias realizadas em centros... Então, centros de informática custeados pelo Estado. Está vendo? Estou dando solução. Professores capazes de ensinar a população a prevenir golpes. Então, professores. Beleza, e top. Pronto, pronto. Está perfeito isso aqui. Por quê? Porque agora sim eu dei solução para maldade, para desigualdade, acabei com o golpe, ou pelo menos reduzi, reduzi o plágio, reduzi os centros... Propus centros comunitários para os professores especializados. Fiz o meu P1, meu problema 1, meu P2, solucionei a maldade, solucionei o golpe, plágio, desigualdade, centro, pá. Beleza. Cara, perfeito isso aqui. Meu Deus. Ficou muito top, muito top essa redação. E ela vai agora lá para o meu e-book de 100 redações modelo para você ler nessa reta final. Que está esse aqui, e-book de 100 redações modelo para você ler nessa reta final. Se você quiser esse e-book para ler nessa reta final, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Eu espero de verdade que você tenha visto até o final. Se você viu, se você é meu aluno presencial, comenta aqui, hashtag presencial ou então hashtag master ou então hashtag fórmula. Se você não comentar essa hashtag é porque você não viu até esse ponto do vídeo. Beleza? Beijo. Quero ver você lá no meu aulão dia 28. Tamo junto. Valeu.